Olá pessoal, bem-vindos ao FRN, bem-vindos à Escola de Ciência e Tecnologia. Meu nome é Emily, eu sou diretora acadêmica e eu vou apresentar uma revisão básica do sistema CIGA, que é o sistema principal que a gente vai utilizar em todo o nosso caminho percorrendo o curso de CIT, a ênfase, mestrado, doutorado, para quem quiser seguir. Então, isso aqui é a tela inicial, que é a parte de ensino, aqui a gente pode emitir nosso histórico, consultar nossas notas, emitir declaração de vínculo se eu quiser fazer carteira de estudante, mas normalmente em Natal, por exemplo, esses dados já são enviados pela UFRN para Natal Card e é só você chegar lá com o documento e fazer a sua carteirinha de estudante. A gente faz também aqui a matrícula online, a primeira matrícula online aqui em realizar matrícula, se for rematrícula também nesse mesmo local e realizar também matrícula extraordinária, a gente utiliza nessa parte aqui de matrícula online e também a gente utilizava no período suplementar, nessa parte de matrícula online, para você fazer as suas matrículas nas disciplinas que você quer ir pagar. Então, no primeiro semestre você já é adicionado nas turmas automaticamente e a partir do segundo você já vai organizando seu cronograma e as matérias que você quer pagar. Aí na parte de ensino, a gente tem aqui na parte de trancamento de matrícula, se eu quiser trancar alguma matrícula que eu comecei, então tem prazo, tem que ver o edital. A coordenação, ela sempre coloca toda essa parte, questões de editais, ela sempre coloca aqui no fórum do curso, abaixo da tela inicial do seu CIGA. Aí na parte de ensino, no menu principal, a gente tem confirmação de vínculo de ingressante, então, nesse período suplementar, todo o calouro, na primeira semana de curso, tem que confirmar o vínculo. Resistir de atividades autônomas são para você cadastrar suas horas complementares, no qual vão desde palestras, eventos que você participou, aí você resiste. Aí tem também a parte de pesquisa, para você, quando você é voluntário ou você é bolso e chega em um projeto de pesquisa, essa parte que você vai utilizar continuamente no curso, na parte de extensão também, na parte de monitoria também, biblioteca também, você tem que cadastrar para utilizar o serviço da biblioteca antes de ir lá pegar o livro, que tem também como atualizar também a oferta de livro que você pegou anteriormente, a parte de bolsas aqui, para você ver as bolsas na instituição, para você se cadastrar também, solicitar a sua bolsa. Aí vai solicitação de bolsas, solicitação de bolsa auxílio. Também tem como você acompanhar para saber se a bolsa, se você foi contemplado ou não na bolsa de auxílio. Também tem a parte de estágio aqui, para a gente ver até mural de vagas e também fazer o pré-cadastro, quando você aceita o estágio. Na parte de outros, aqui tem como você solicitar apoio psicológico, validar o seu e-mail, também tem a parte de ouvidoria, para você denunciar alguma coisa. Para o pessoal que tem alguma necessidade específica de educação, solicitar apoio no CIA, que vão te ajudar a te orientar melhor e os professores monitores também vão saber lhe acompanhar nesse processo. Quando a gente ainda estava no presencial, a gente poderia ter nosso cartão no RU, que é o restaurante universitário, e comprar créditos lá, que seriam para você se alimentar lá, tanto almoço como janta. Você poderia se alimentar lá no restaurante. Ou você que é bolsista, você não pagaria nada. Então, destaca também essa informação. Se você quiser atualizar foto, perfil, você tem aqui na parte de atualizar foto e perfil e dados pessoais. Aqui, para quem vai receber auxílio ou bolsa, é bom sempre manter... Tudo isso é manter atualizado, porque pode se precisar no momento que você vai fazer. Aqui são as turmas que você está pagando no momento. Você mexe a turma, o local, o horário. Aí, para você ler o horário, você pode ir no T5, 35, M34. O que quer dizer isso? É 3 referente à terça, 5 referente à quinta. Horário, manhã. Se for tarde, é T ou noite, é N. 3, 4, período. Mas se você quiser ver esses horários mais destacados, Você pode emitir o histórico, que vai vir um PDF com os horários também e as matérias que você está cadastrando. Aqui são as notícias de atividades para enviar. O fórum também é muito importante. Cada tópico desse é um formativo importante ou dúvida, que você também pode tirar, que é a parte de índices de contatos também. Orientador acadêmico também. Para você ter contato com o orientador acadêmico, é só você pegar o nome dele, copiar e colocar. Esse é o teu FRN, que vai vir uma página do CIGA. Com o e-mail dele. Aí você só envia o e-mail. Que são as matérias que faltam na integralização. Vamos entrar aqui em uma turma. Eu vou entrar aqui na Algebra Linear para mostrar como é que funciona um pouco mais das turmas. Aqui é as notícias. Sempre vem quando o professor coloca as notícias e vai uma mensagem para o teu e-mail informando que tem uma notícia. Aqui são todo o cronograma que vai ocorrer, tipo, isso aqui é referente à aula do dia 19. Aí vai ter todas as informações. Tu também tem acesso à data das avaliações. Às vezes ficam aqui. O professor coloca e também avisa, né? Está no plano de curso. Se você quiser saber como entrar em contato com o professor, você vai aqui em participantes. Professor ou qualquer aluno. Você vem aqui na parte de participantes, aqui na parte de turma. Aí tem os discentes, 100 aqui, por exemplo. Aí tem aqui, ó. O e-mail de cada pessoa e professora também, para mandar e-mail. Participantes, notícias. Importante. Às vezes vem tanta notícia, né? Aí você tem acesso a notícias anteriores. Aí você vem aqui na parte de notícias. Aí cada lupazinha aqui vai te levar para a notícia. Que é de alunos. Aqui para você saber sua frequência e suas notas. Por exemplo, eu vou entrar aqui em frequências. Aí, ó. Presente, não registrado, presente. Quando tiver não registrado, não precisa se preocupar porque o professor não colocou. Mas, às vezes, aí quando está falta, aí está lá. Falta. Duas faltas. Três faltas. Que é um material complementar, né? Que o professor adiciona. Para você também pode trocar aqui na parte superior à direita. Trocar de turma. Você pode vir para cá. Eu calculo dois. Se você quiser voltar aqui em cima também. Então, bem tranquilo. Acho que, assim, é mais para dar uma olhada assim. Sim, importante também é quando você entrar em um curso, os dois documentos mais importantes é a regulamentação do curso, graduação. Você clicando aqui vai abrir esse PDF aqui. Tem todos os seus direitos, as leis, tudo, tudo referente ao curso, né? Então, é importante. Desde matrículas obrigatórias de datas, editais também. Também calendário acadêmico, que é o que o curso vai seguir, o que a UFRN toda vai seguir. Então, quer dizer que... Ah, não consegui me inscrever na matrícula. Eu queria fazer uma matrícula, mas passou o tempo. Realmente, você não pode mais me inscrever. Então, sempre estar atento com isso. Sempre verificar o fórum no curso. E é isso.